Estamos inseridos em uma cultura que favorece a transparência e ao mesmo tempo não há garantia da proteção da privacidade dos indivíduos no ambiente digital constituído em um dilema central do mundo contemporâneo. O hábito de compartilhar quase tudo sobre sua vida particular corresponde ao chamado de oversharing, o abuso de conhecimento de dados pessoais nas plataformas de mídia e internet. Esse super compartilhamento se intensifica com a utilização da massa de aparelhos celulares e outros dispositivos móveis, aos quais tem mais acesso de hoje, pelo crescimento da classe consumidora, favorecido pelo abarateamento do acesso à internet. Percebemos assim que as interações entre as pessoas no ambiente digital se intensificaram, atingindo patamares nunca mais antes alcançados. A aviência digital atinge hoje, segundo as análises das histórias, uma rede mundial de computadores, o complexo da chamada web.2.0 da Cermagic, em que o foco é justamente a possibilidade de fornecer uma plataforma onde haja maior interação entre os usuários de rede. Hoje, qualquer indivíduo tem acesso à internet e potencialmente o abissor e o receptor de conteúdo informacional, tarefa que antes exclusiva do profissional jornalista. Segundo Rafael Capurro, isto apresenta libertações do indivíduo para o poder de expressar-se automaticamente sem recorrer para o intermediário, entretanto, acreditamos que o cenário vai ser mais difícil de identificar e reconhecer, discutir e apontar possíveis caminhos de resolução dos problemas éticos. Para fundamentar, teoricamente, o presente estudo, realizamos uma discussão a partir de aporte bibliográfico no contexto da ética da informação, a fim de interrelacionar e discutir três segmentos históricos que estão dentro dos dilemas contemporâneos, o conceito de privacidade da ética profissional das redes sociais. O presente trabalho consiste em um estudo socio-conceitual, no contexto de uma filosofia de informação, isto é, para a compreensão de determinados conceitos centrais para o pensamento biblioteco-econômico e internacional, como discutido em dilemas dos filólogos dos filólogos lançados. O presente trabalho consiste em um estudo socio-conceitual no contexto da filosofia, no contexto da filosofia, filosofia deeday, confiração, filosofia deanni. Uma filosofia, centrais deciplina e língu Arteza de investigadores, o conhecimento da filosofia, creme ouيرpto de profundidade, referente para o professor negro companies��로mente concurso quanto profissional вышive de investirdini, como discutir, editoras de financial, construção das filosofia e no estúdio o presente trabalho consiste em um estudo sócio-conceitual no texto da filosofia na informação isto é apresenta uma reflexão da teoria pautada na compreensão em determinados conceitos centrais para o pensamento de vida econômico-social